Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira o Ellington Silveira Gomes, acusado de tentar matar um outro homem na semana passada no loteamento Wolf em Tapes. A operação, que cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o Ellington, foi realizada pelos policiais de Tapes com apoio da Delegacia de Guaíba. Junto com o Ellington, foi preso o pai dele por posse ilegal de duas armas e munições.